Onde está o ponto mágico? É o que, menino? Onde está o ponto mágico? Ah, eu adoro mágica. Pois pronto, né? Você vai gostar, olha. Onde está o ponto mágico? Se concentre. Não, não conversa de lado, não. Não conversa de lado, não. Se concentre, tá bom? Vai, professor. Pronto. Olha, a gente vai brincar de onde está o ponto mágico. Eu vou te mostrar duas situações. Uma delas eu vou chamar de caso número 1. E a outra, moi, eu vou chamar de caso número 2. Professor, caso número 1 vai ser o quê? Vai ser assim. Supondo que as cargas tenham sinais iguais. Entende? Cargas com sinais iguais. Deixa eu escrever isso. Cargas com o mesmo sinal. Sinais iguais. Sim, aí como é que é? Pronto. Olha, digamos que alguém chegue para você e coloque a seguinte situação. Renato, tem um eixo aqui, cara. E em cima desse eixo eu vou colocar duas cargas. Duas cargas positivas. Tipo assim, quanto? Vou inventar aqui. Mais 9Q e mais 4Q. Use cores, tá bom? Use cores. Ou se eu gosto de negócio de cor, né? Para as pessoas, isso é viadagem. Que é isso, velho? Usar cores, ó. Uma carga mais 9Q. E outra, moi. Eu vou colocar assim, ó. Mais 4Q. Tá? Uma azul e uma vermelha. Pronto. E a pergunta que normalmente se faz é o seguinte, olha. Eu quero saber, pessoal. Em cima desse eixo, ó. Onde está o ponto onde o campo elétrico resultante dessas duas bolinhas vai dar zero? O campo elétrico resultante, professor, dessas duas bolinhas, será que ele vai dar zero na região 1? Ou será que ele vai se anular na região 2? Ou será que ele vai se anular na região 3? Eu quero saber, Renato. Onde está o ponto mágico no qual acontece o que mesmo, hein? No qual o campo elétrico resultante lá, ó, é zero. Ah, tipo assim, o campo de uma cancela o campo da outra? É, né? Porque eles são grandezas vetoriais, os vetores se cancelariam, né? E aí, como é que seria? Pronto. Vamos pensar aqui comigo. E aí, pessoal, será que o ponto que eu estou procurando, será que ele poderia estar, por exemplo, aqui, ó, nessa região 3, hein? Tu se lembra que quando a carga é positiva, o campo elétrico que ela produz é desenhado como, Renatinho, se afastando da fonte, quando a fonte é positiva. Renato Brito, cara, mas quando a fonte é negativa, hein? Quando a fonte é negativa, o campo elétrico que ela produz é desenhado se aproximando da fonte. Tu se lembra disso, né? Isso aqui a gente falou semana passada. Então, professor, se o ponto estivesse aqui na região 3, ó, como ela é positiva, ela produziria aqui um campo elétrico se afastando dela, já que ela é positiva. E essa daqui também vai produzir um campo pra direita, ó, se afastando dela, porque ela é positiva. Tem alguma possibilidade desses dois vetores aqui se cancelarem? Claro que não, né? Ou seja, o ponto que eu estou procurando não pode estar na região 3. Mói, pelo mesmo motivo, tu vai ver que não tem como estar na região 1. Porque a carga azul positiva vai produzir um campo elétrico se afastando dela, a carga vermelha positiva também vai fazer a mesma coisa. E como é que esses vetores vão se cancelar? Ah, tá, deve ser em algum lugar na região 2, na região entre as cargas. Ah, é... Professor, bora dizer que seja bem por aqui assim, vamos dizer que o ponto mágico, ó, esteja bem aqui assim. Olha, a carga azul, como ela é positiva, né, ela vai produzir um campo que se afasta da azul, já que ela é positiva. A vermelha também produz um campo que se afasta da vermelha, aê, porque ela é positiva. Agora, pessoal, tem alguma chance de dar certo? De o campo elétrico resultante dar zero, de um cancelar o outro? Tem sim, professor. É só o senhor ajustar adequadamente as distâncias, né? Então eu quero que esse vetor cancele com esse, né? Isso, eu tô querendo que o campo elétrico resultante dê zero. Professor, então como é que a gente vai fazer, hein, pra gente localizar a distância, né, a posição aí desse ponto? Ó, pessoal, quando esse tipo de questão aparece por aí, né, nas provas, né, onde você já viu aí nos livros, normalmente ele dá a distância entre as cargas, né, e quer que você localize cadê aquele ponto. Sabe qual vai ser a nossa tática? Renato, como é que eu vou saber, hein, mano, quanto é que vale cada uma dessas distâncias aqui, hein? Pois é, a nossa tática é muito legal, ó. Conta aí, professor, conta aí, conta aí, eu vou te contar aqui, olha. Olha, essas cargas não são mais 9Q e mais 4Q? Tá, mais 9Q e mais 4Q. Pronto, o que é que eu vou fazer? Pronto, olha, se uma carga, pessoal, é mais 9Q e a outra é mais 4Q, primeiro, só me interessa o módulo, se tivesse alguma negativa, eu iria esquecer o sinal. Só me interessa o módulo, você vai tirar a raiz quadrada, olha, raiz quadrada de 9, aí tu bota assim, ó, X, raiz quadrada de 4, e aí, aí tu bota X, ó. Sim, aí vai dar o quê? Sim, aí vai dar 3X e 2X, ó. Não acredito, não. Uma distância vai ser o quê? Uma distância vai ser, ó, 3X e a outra vai ser 2X. Ei, tô entendendo, não. O que é isso daí? Vou te dizer, ó. Renato, o que é essa distância 3X? 3X vai ser a distância da carga 9Q até o ponto mágico. A distância da 9Q até o ponto mágico vai ser o quê? Vai ser 3X, ó. Por isso que aqui é que tá o 3X. Professor, esse 2X vai ser o quê? Esse 2X, ó, vai ser a distância da carga mais 4Q até o ponto mágico. A distância da 4Q até o ponto mágico tá aqui, ó. Pronto. Então, essa distância bem aqui assim vai ser 2X. Professor, não tô entendendo, não. Por que é que o senhor tá falando esse negócio de 3X, 2X? Ah, porque é? Olha como é fácil. Se você for calcular o campo elétrico que essa carga azul produz bem aqui assim, ó, você não vai fazer KQ sobre DA ao quadrado? No caso da carga azul, ó, K9Q sobre quanto? Ah, tá. O Renato tá usando 3X ao quadrado. É. Esse é o campo que a carga azul produz ali. Tá dando isso. Tá. E aí, professor, calcula a vermelha? Põe, vamos lá. A vermelha, o Renato tá falando que vai ser K4Q dividido por 2X ao quadrado. Não acredito, não. Pois é. Tu tá percebendo? Porque esse 2X aqui também vai ficar ao quadrado. Eu te pergunto, quem é maior? K9Q sobre 3X ao quadrado ou K4Q sobre 2X ao quadrado? Quem ganha? Tu percebe que vai dar o mesmo valor, né? Porque 3 ao quadrado é 9, cancela com esse 9. 2 ao quadrado é 4, cancela com esse 4. Percebeu que já deu o mesmo valor? Caracas, quer dizer que quando o senhor usa aquela tática da proporção, o campo elétrico já deu o mesmo valor. Por isso que o senhor sempre vai usar essa tática. É por isso que eu sempre vou usar essa tática. E aí, mas me diz uma coisa, como é que eu vou descobrir o valor do X? Ah, o do X? Facílimo. Porque tu vai dizer que 3X mais 2X é igual a quê? É igual a D. E esse D, ele sempre dá na questão. Eu vou fazer o quê, professor? Uma equação do primeiro grau. Ai, que difícil. Alguém tem um Tilenol aí? Ai, dor de cabeça. Pois é. Tu vai ter que resolver essa equação do primeiro grau, vai achar o X e já é a resposta. O mais legal. Tu lembra que normalmente quando tu fazia isso aqui, dava uma equação do segundo grau? Era uma esculhambação. E o pior, aí tinha uma solução positiva, aí tinha uma negativa, professor. Era uma coisa de louco na minha cabeça. Agora você já está entendendo o seguinte, ó. Esse problema, Mói, ele sempre vai ter ou uma solução ou nenhuma. É, ó. Então você já está entendendo, por exemplo, que quando as cargas têm o mesmo sinal, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas, o ponto que eu estou procurando, professor, vai ficar na região entre as cargas. Na região 2. E como é que eu vou resolver? Utilizando essa estratégia que eu te mostrei. Para ficar mais legal, deixa eu te mostrar o caso número 2, que é quando as bolinhas têm sinais opostos. Aí fica melhor de você comparar uma coisa com a outra. Eu acabei de mostrar por que que dá certo, né? Por que que deu certo? Aí eu mostrei aqui e a gente viu que, né? Tu percebeu? Quando eu tirei a raiz quadrada de 9, deu 3. 3x. Tirei a raiz quadrada de 4, 2x. Quando eu boto aqui para testar, eu percebo que realmente dá certo. Por isso eu sempre vou usar essa tática, né? Ei, mas se for negativo... Aí tu esquece o sinal, faz tudo em módulo, entendeu? Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui o caso 2. Vou escrever aqui, tá? Você também está procurando o ponto mágico. Pronto. Professor, então, como seria o quê? O caso 2? Caso 2. As cargas têm sinais opostos, olha. São duas cargas, uma positiva e uma negativa. E você está procurando o ponto mágico, né? Onde o campo elétrico resultante é zero. Então, Renatinho, como é que vai ser? Vem comigo, ó. O camarada vai te dar assim um eixo. Ah, tá. E aí, ó. Ele vai escolher aqui duas cargas. É, ó. É. Deixa eu botar aqui, então, professor. É. Mais 9Q. O senhor só sabe fazer com esses valores? É, eu só decorei com esses, né? Eu só sei fazer com esses, né? Tá bom, vai. Vou botar outro valor. Bota outro valor aí, professor. Pois tá bom. Mais 9Q. E, tipo assim, o quê? Menos 1Q. Mais 9Q e o quê? E uma negativa. Menos 1Q. A, tá. Menos Q. Isso. Pronto. Então, Renato, ele botou duas cargas. Uma positiva e uma negativa. O que ele tá querendo saber mesmo, hein, professor? Onde está o ponto em cima desse eixo, onde o campo elétrico resultante vai dar zero. Será, professor, que quando elas têm sinais opostos, hein? Será que o ponto mágico que eu tô procurando agora está na região entre as cargas da região 2? Tu acha que vai estar aqui? Vai dar não. Como é que o senhor sabe? Ora, faz aí, ó. Quando a carga é positiva, vamos supor que o ponto estivesse aqui. Vamos ver, ó. Se essa carga for positiva, ela vai produzir um campo se afastando dela. Porque ela é positiva, né? E, mas se essa é negativa, ela vai produzir aqui um campo se aproximando dela. Por quê? Porque ela é negativa. E aí, tu acha que tem alguma chance desses vetores se cancelarem? Claro que não, né, Michele? Tem a menor condição, professor, que eles apontam para o mesmo lado. Moral da história. Não é na região 2. O ponto que eu estou procurando, nesse caso, ou ele tá na região 1, ah tá, ou ele tá na região 3. E aí eu te pergunto, será que ele tá na região 1 ou será que ele tá na região 3? Como é que eu sei? Ele sempre tá do lado da carga mais fraca em módulo. Qual é a carga mais fraca em módulo aqui? A mais fraca é essa, ó. Então, ele sempre tá do lado da carga mais fraca. Ai, é, é. Por que é mesmo, hein? Ah, é fácil de você entender, ó. Professor, por que que tem que tá mais perto da carga mais fraca? Eu não tô entendendo, não. Por que que ele tem que tá do lado da carga mais fraca, né? A pessoa tava em dúvida. Será que é aqui ou será que é aqui? Mas eu falei, é do lado da carga mais fraca. Por que é? Facílimo. Então, se lembra que a gente tá trabalhando com essa expressão aqui, né? É, professor, tá subentendido, né? Que o senhor está utilizando essa expressão porque as cargas são puntiformes, né? O campo elétrico delas parece um sol. Isso. Então, veja, por que que eu sei que é do lado da carga mais fraca? É facílimo. Móia, essa carga mais 9Q, ela é uma carga fortuna, né? Professor, como é que uma carga dessa tão fortuna vai conseguir produzir um campo elétrico aqui que vai empatar com o dessa vermelha, que é bem fraquinha? Como é que a fortuna vai conseguir empatar com a fraquinha bem aqui nesse ponto? Como é que pode? É fácil. Essa carga azul, ela é bem fortuna, mas por outro lado, ela tá muito longe ou tá muito perto desse ponto? Ah, professor, ela é uma carga muito forte, mas pra compensar, eu coloquei ela muito o quê? Longe. A distância é grande. Ah, o senhor vai compensar uma coisa com a outra? É. Por exemplo, professor, como é que essa carga aqui, raquítica, vai conseguir empatar com a outra ali? Ela é uma carga muito fraca. Ela é muito fraca, mas por outro lado, eu coloquei ela perto ou longe desse ponto? O ponto tá perto, né? Ah, o senhor compensa uma coisa com a outra? É, aí sim, aqui tem uma chance de dar empate, né? Sabe que aí, professor, a carga que é mais fortuna, ela é mais forte, mas por outro lado, ela tá muito longe. Ah, só atrapalhou, né? Os planos dela. É. E essa daqui, professor, que é muito fraca, mas pra ajudá-la, ela é a que tá mais perto desse ponto, né? E aí tem a chance de empatar. Moi, a coisa que faz sentido, é como numa corrida de Fórmula 1. Se você quer que dê empate, você tem que dar o melhor carro para o pior piloto, né? E tem que dar o carro, né? O pior carro para o melhor piloto. Aí tem a chance de empatar, né? Se tu der o carro bom pro cara que é bom e der o carro ruim pro cara que não sabe dirigir, aí lascou tudo, né? Não tem como dar empate, né? Então a gente sempre compensa isso, né, professor? A carga que tá mais longe é a mais forte. Ah, tá. E a carga mais fraguinha é a que tá mais perto. Por isso que no caso 2, o ponto que eu estou procurando sempre fica de qual lado? Ou na região 1 ou na região 3? E qual é o dos dois? Do lado da carga mais fraca. No caso é essa. Então, professor, aqui tem chance de dar empate, é? Aqui tem chance de dar empate. O campo elétrico resultante aqui, então vai ser 0? Vai. Professor, e como é que eu vou saber aquele negócio das distâncias? Pronto, é como eu te digo, olha. Pessoal, na questão, ele sempre dá a distância entre as cargas, né? Tu já viu esse tipo de questão, né? Ah, Maria, você que fedia tanto nas minhas provas do colégio. Pois é, né? Essa distância ele sempre dá nas questões, né? E aí eu fico querendo saber as outras duas distâncias. Aí qual é a nossa tática? O Renato já me explicou a nossa tática. A nossa tática é o seguinte, ó. Ele disse que eu pego as cargas, né? E eu escrevo aqui, ó. Mais 9Q, professor, e menos 1Q, né? Mas aí ele falou que eu olho só para o módulo. Não me preocupo com o sinal, né? Aí eu olho só para o módulo. Aí como é que fica? Pronto, aí vai ficar raiz quadrada de 9. Aí tu bota um X, ó. E aqui eu boto o quê? Raiz quadrada de 1. E aí eu boto um X. Ah, tá. Então isso daqui vai dar o quê, professor? Então isso daqui vai dar 3X, ó. E vai dar um X. A questão é que a pessoa faz tudo isso, mas quando ela chega em casa, ela não sabe onde é que está o 3X. Professor, naquela figura bem ali assim. Como é que eu vou saber onde é que é o 3X? Facílimo. O 3X é a distância da carga 9Q até o ponto mágico. Cadê nesse desenho? A distância da 9Q até o ponto mágico, né? Então, Renato, deve ser daqui para cá, ó. Ah, eu não sabia onde é que eu botava o 3X. Eu já te falei. E aí, 3X vai ser a distância da 9Q até o ponto mágico. E aí, essa 1X vai ser a distância dessa carga aqui até o ponto mágico. A distância dela até o ponto mágico. Então tá aqui, né? Pois pronto. Fala, professor, e aí? E aí que agora a equação, ó, vai ser uma subtração. Tu vai escrever o quê? 3X menos X igual a D. E aí? Vai achar o X. Quando achar o X, acabou a questão, né? Quem achou o X, substitui ali, e aí acabou a questão. Então é isso que eu tô escrevendo, ó. 3X menos X é igual a D. Resolve, achou o X, e aí acabou. Ah, tá. E aí, professor, eu não entendi, não, esse negócio do 3X e do X. Você não entendeu, não? Entendeu, não? Ah, eu poderia fazer de novo. Renato Brito, cara, me diz uma coisa. Quanto é que é o campo que essa carga 9Q produz a uma distância 3X dela? Ah, tu já tá percebendo que vai dar certo, né? Ah, vai ser o... Tu vai colocar o 3X, né? Aqui. Professor, e essa vermelhinha, hein? Quanto é que é o campo que ela causa bem ali, assim? Peraí que eu sei já. Vai ser K, aí eu boto o Q, e no caso dela a distância é só 1X, ó. Pronto. Ao quadrado, hein? Pois pronto. E aí? Quem vai dar maior? Isso ou isso? Claro que dá o mesmo valor, né? Que gordinho esperto, hein? Isso! Enquanto o teu concorrente obtém uma equação do segundo grau, chatérrima, a gente obtém uma do primeiro grau. E quer saber o que é o mais legal? É que a gente já sabe onde tá o ponto mágico, entende? O ponto mágico vai tá onde? Fácil. Se as cargas tiverem o mesmo sinal, faz sentido. O ponto vai estar na região entre as cargas. E ele também fica do lado da carga mais fraca, ele fica mais perto da carga mais fraca. É sempre assim. E aí, professor, mas se as cargas tiverem sinais opostos, hein? Aí não. Aí o ponto que eu tô procurando ou fica na região 1 ou na região 3. E qual é das duas? Do lado da carga mais fraca em módulo, né? Então aqui a pessoa já vai saber onde é que está, né? Professor, me diz uma coisa. Sabe o que que eu não entendo? É porque quando eu resolvo esse negócio aqui usando aquela maneira convencional, que dá uma equação do segundo grau, e aí quando eu tiro o delta, toda vez eu acho duas soluções. Toda vez, quando eu fazia assim antigamente, professor, eu achava dois valores de x. Duas posições onde um campo supostamente teria o mesmo valor do outro, né? Por que que a matemática se engana? Ela dá duas posições quando o senhor tá dizendo pra gente que não tem como ter duas posições. Por que que a gente tá se enganando? Tá, vou explicar pra você. A matemática, né? Ela não tá vendo o desenho. Ela não tá vendo a figura. Então a matemática, né? O que é que ela tá? Ela tá procurando duas posições onde esses campos têm o mesmo valor. É, ela vai te dar uma posição aqui assim, ó. É, ó, é. Mas sabia que ela vai te dar uma outra posição por aqui assim, ó. Não acredito não. E por que que ela se enganou? É porque a matemática não tá vendo. Ela vai dizer que, por exemplo, esse vetor aqui, ó, vale 20. Esse campo elétrico vale 20, vamos supor. E esse aqui vale 20. Tu concorda que eles têm o mesmo valor? A equação que tu escreves só tá igualando os valores, ó. Ah, e é. Quando tu escreves aquela equação no segundo grau, só tá igualando os valores. E aqui? A matemática tá dizendo aqui, ó. Ah, eles têm o mesmo valor, né? É. Mas eles não têm os sentidos opostos, entende? Então por isso que tem uma posição que tem o mesmo valor e sentidos opostos, que é a que interessa pra nós. E tem a outra que tem o mesmo valor, mas os sentidos não são opostos. A matemática sempre te dá as duas, mas na verdade uma delas não interessa pra nós, né? E o bom dessa maneira que o Renato tá me explicando é que eu já vou direto na que interessa. Eu já sei onde é que tá a posição do ponto, entende? Ah, tá. E a outra nunca vai fazer sentido fisicamente. Por quê? Porque os pontos não vão, né? Porque os vetores não estarão com sentidos opostos. Tá entendendo isso? Ah, professor, é. Tem uma questão da US, né, da estadual do Ceará, que ela aborda essa situação. Só que a questão é literal, sabe? Ela coloca lá uma questão que fala sobre uma carga Q1 e uma Q2. Ó, eu não tô vendo o valor, tá vendo? Literal, Q1 e Q2. Aí a questão da US fala que Q1 e Q2 foram colocadas assim num eixo. E aí ela diz, pessoal, que existem duas abcissas, X1 e X2, nas quais o campo elétrico resultante é zero. E tem como, professor? Escuta aí. Aí a questão da US pede, sabe o quê? Quanto é o quociente entre essas abcissas. Vala, e aí? Deve ter sido anulada, né, professor, essa questão? Não, não foi anulada, não. Ela tá resolvida na internet e em vários locais. E a resolução parece toda linda, toda literal. E tem o item correto que funciona, né? Que está exatamente como provavelmente está o gabarito da US, né? Mas tá errado. Por quê? Por um motivo simples. Eu acabei de explicar pra você que esse problema não tem como ter duas soluções. E como é que não dava pra perceber? É porque como é tudo literal, a pessoa que não percebeu antes, num caso mais fácil, no literal é que ela não vai conseguir enxergar, entendeu? Esse problema não tem como ter duas soluções? Não tem. Nunca haverá dois pontos em cima desse eixo onde o campo elétrico resultante vai dar zero. É, de modo que a questão não tem sentido, entendeu? Se você encontrar essa questão por aí, você já olha assim, ah, aquela questão que o Renato falou, né, que não tem o menor sentido porque não tem duas soluções a esse problema. Esse problema não tem como ter duas soluções, né, conforme eu te expliquei. Tá entendendo como é legal? Professor, pô, me diga uma coisa, como é que ele poderia colocar isso numa questão? Pois pronto. Vamos fazer agora, na sequência, né? As próximas duas questões, elas tratam sobre isso, olha. Bom, normalmente a pessoa, né, normalmente a pessoa quer perguntar o seguinte, professor, me diz uma coisa, mas se não fosse números quadrado perfeito, se fosse um número, professor, que não tem raiz quadrada, tipo assim, mais 3Q e menos Q. E aí? E agora? É, como se botasse 3 em 1. Professor, 3 não tem raiz. E aí, nesse caso, o que eu faço? Entenda, se ele colocasse números que não tem raiz, mesmo se você fizesse da outra maneira, que vai dar uma equação do segundo grau, o delta também não vai ter raiz, entende? Ou seja, vai ficar um número horrível de qualquer jeito, entende? Aí é, é. Entenda, ele não coloca isso na questão. Porque ele não quer que a questão dele dê quebrada, ele não quer que a questão dele dê feia, entende? Então, eu estou te explicando como é que o cara que inventa a questão, faz na hora que ele vai inventar a questão. Ah, já entendi, professor, na hora que ele vai inventar, ele já pensa assim, como o senhor me explicou? É, claro, ele já pensa assim, por isso que sempre dá bonitinha. Tu pensa que ele é um exímio resolvedor de equações do segundo grau, mas ele já inventa a questão pensando assim, entende? Ah, tá. Mamãe, eu já sei como é que o cara inventa a questão. Por isso que não tem como você errar. Você já sabe como é que ele inventa a questão, né? Ah, tá. Por isso que, né, fica tranquilo. Sempre vai dar pra tirar a raiz quadrada. Sempre vai ser o número que tem raiz. Senão, ficaria horrível, né, a questão. Ele não quer queimar o filme, né? É mesmo, né, professor? Isso. Mói, antes de passar adiante, esse ponto aqui, ó, que eu achei, né, que eu localizei, então, é o ponto onde o campo elétrico resultante é zero. Eu te pergunto, se eu pegar uma carguinha vítima, uma terceira carga, e eu colocar exatamente nesse ponto, essa carga estará sujeita a um campo elétrico resultante que vale quanto? Zero. Portanto, quanto vai valer a força elétrica resultante nela? Lógico, né, professor? Que é zero. A coisa é muito fácil. A força elétrica resultante que vai agir na vítima depende do quê? Do campo elétrico resultante que vai agir nela. Mas, Renato Brito, cara, o campo elétrico resultante aqui é zero, meu amigo. Se eu estou botar uma carga num local que não tem campo, professor, se lá não tem campo, né, quer dizer, tem, mas cancela, né, ou seja, não tem, né? Se lá não tem campo, claro que lá não vai ter força, né? Então, eu posso dizer que se eu colocar a bolinha bem aqui, assim, ó, a força elétrica resultante nela vai ser zero. Posso dizer que é uma posição de equilíbrio, então? Pode, né? Se eu soltar, se tu soltar, ela vai ficar parada ali pra sempre. É a posição de equilíbrio. Professor, que legal, hein? Então, se eu botar a carga bem aqui, assim, ela vai ficar parada pra sempre? Vai. Mas eu estava pensando numa coisa. Qual tem que ser o sinal dessa carga? Tem que ser positiva ou negativa? Pra quando eu colocar bem aqui, assim, a força elétrica dá zero. Tem que ser de qual sinal? Tanto faz, né? Claro, tanto faz. Não interessa o sinal dela. Se eu colocar uma carga onde não tem campo, ah, tá, não vai ter força resultante nenhuma nela. Não vai. Não interessa, então, o sinal. Não interessa. É a posição de equilíbrio dela, entendeu? Então, bora usar essa ideia na questão seguinte, ó. Tchau. 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 Tchau.